E o abutre de Michael Keaton vai encontrar Craven no final do filme do Caçador. Depois da vinheta eu te conto o que vai acontecer, segura aí, vale a pena. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vem ser membro do 4 coisas e concorrer ao Cavaleiro de Ouro, que eu vou sortear até o final do ano, mas você pode adiantar esse sorteio se tornando membro agora com o link que está aqui na descrição do vídeo, com o botãozinho, seja membro, só 2,99, para você começar a participar e também concorrer a encadernados semanais, que eu sorteio sempre na live, 8 horas da noite, terça-feira, sempre nas terças-feiras. É a terça premiada, vamos lá, vamos falar de Craven. Craven, dizem as más línguas, os rumores, que Aaron Taylor Johnson, Craven, vai se encontrar com o abutre do Michael Keaton, que já encontrou o Morbis, do Jared Leto, e no final do filme, Craven desce o abutre do céu e fala assim, fala assim, sem ver o rosto dele, porque é só voz, estou atrás do Homem-Aranha, ele deve ter alguma coisa a ver com isso, e eu preciso de ajuda para encontrá-lo, e o Craven fala assim, já é. Na verdade, tinha uma cena que possivelmente teria sido deletada de Craven, que chegaram a comentar quando o filme foi exibido para a imprensa, que o Craven ficava assistindo televisão, passando os canais, e de repente tinha uma matéria sobre o Homem-Aranha. Não sei se o J. Pan Jameson, ele narrava, mas o Craven olhava e falava assim, olha, um cara que se veste de aranha, preciso caçá-lo. E aí, tchan, acabava o filme. Temos um problema aí, porque o Craven se passa no Sony-verso, né? A princípio, se passa no Sony-verso, no universo Marvel da Sony, onde também estão Móbios e, recentemente, o Abutre. Ou temos que falar Vulture agora, por causa do videogame. Não sei. Também o Ed Brock, o Venom, foi e voltou. Tá todo mundo lá de cá da Sony. Os vilões estão todos lá de cá, os sextetos e início estão todos lá de cá. Do lado de lá só tem um. Uma pessoazinha. O personagem, sem a menor importância, que é o Homem-Aranha. Que ninguém lembra do Peter Parker, mas do Homem-Aranha sim. Tá lá o Homem-Aranha perdido no UCM. Ou seja, os sextetos e início estão no universo, o Homem-Aranha tem outro. E o Abutre tá procurando o Homem-Aranha, não sabe onde, porque não tem o Homem-Aranha. Pelo menos ele não é famoso a ponto de pessoas comuns, como um cientista, como o Móbios, ou um cara como o Craven, terem qualquer ideia da existência de o Homem-Aranha. Pode estar no universo Sony, o Homem-Aranha do Andrew Garfield? Pode. Eu acho improvável. Então, o Maguá é pior ainda. Verdade é que o Homem-Aranha está do lado de lá, porque há um contrato com a Marvel, que tão cedo não vai ser rompido. E os vilões estão todos lá de cá. Enquanto os vilões estão todos lá de cá, eles vão começar a trabalhar. Madame Theia tem uma história que cita o Peter Parker. Como é que eles acharam a maneira de usar o Peter Parker sem mostrar o Tom Holland, que não pode? Porque aí a Disney tem que entrar com o nome dela. Mostrar o Peter Parker é bebê. Então há um Peter Parker no universo Sony. Resta saber quem é esse cara. Pode ser um cara igual ao Tom Holland, mas que existe em dois universos com o mesmo rosto? Até pode. Portanto, se a Sony não quiser fazer mais uma transferência de um universo pro outro, pode usar o Homem-Aranha Tom Holland do universo Sony, que tá em algum lugar. Já pensou nisso? Que doideira. É possível. Multiverso libera tudo. A verdade é que o Kraven é um personagem que tá no foco da Sony nesse momento. O Kraven tá em tudo quanto é lugar. Tem um filme que já tá pronto, que foi adiado, mas tá certo de ter. No game do Homem-Aranha 2, Spider-Man 2, o Kraven é um dos vilões principais. Então a Sony tá investindo no Kraven. Inclusive, quando teve o No Way Home, sem volta pra casa, um dos vilões que a Disney queria trabalhar pro Homem-Aranha era o Kraven. E a Sony não permitiu. A Sony vetou. A Sony falou, não, o Kraven não pode. Kraven não pode. O único nome que ela vetou. Pode botar todo mundo aí. Bota o Trock-Tops, bota o Duende Verde, bota o Electro. Todo mundo. Só não me coloca o Kraven, porque nós temos grandes planos pro Kraven no futuro. Mal sabia a gente que era o filme, que foi anunciado logo depois. E essa participação no game, e também, eu acredito que o Kraven venha aparecer cada vez mais em animações. Talvez ele apareça até no Aranha Verso Futuro. Beleza. Então, há uma expectativa grande pro Kraven como grande personagem Sony, Marvel, Aranha, mas sem o Homem-Aranha. Kraven vai caçar ninguém, porque não existe o Homem-Aranha até o momento. Vamos ver se esse encontro vai acontecer. Se o Kraven realmente vai... Qual vai ser o final do filme do Kraven? O que vai ligar com o universo compartilhado Sony? Será que ele vai encontrar o Abutre? Será que ele vai encontrar o Mobius? E o Mobius fala pra ele assim, não sei o que eu estou fazendo aqui. Um maluco, com asa, veio falar que está atrás do Homem-Aranha. Você quer vir junto? Ele fala assim, já é. Ou o próprio Homem-Aranha, quem sabe, aparece. Pode ser, pode ser. É impossível que seja o Tom Holland nesse momento, a menos que não haja mais contrato. O contrato tem que acabar, tem que romper, e aí a Marvel fica lá sem o Homem-Aranha e a Sony fica só com o Homem-Aranha. Isso pode acontecer. No futuro quase aconteceu. Lembra que a história do Tom Holland ligar bêbado e falar, pelo amor de Deus, continua. E aí a Sony resolver manter o contrato com algumas com algumas cláusulas mais mais lucrativas para a Sony e a Disney topou? Pois é, pode ser que aconteça isso aí. Mas esse pós-crédio está me intrigando. Como é que eles vão juntar tudo? Tem Madame T ainda? Quem é o Homem-Aranha da Sony? Isso é... Naquele trailer do Venom aparecia o Homem-Aranha do Tobey Maguire, mas já foi, como foi descartado logo no trailer, era só ali para chamar atenção mesmo. Não acho que seja aquele Homem-Aranha, não. Mas há o Homem-Aranha em algum lugar. Se tem o Peter Parker, talvez tenha... Talvez o Homem-Aranha apareça ali em algum momento. A Sony está aguardando esse Homem-Aranha para o futuro que vai aparecer em algum ponto ali. Sei lá. Pode entrar no portal e aparecer? Não pode porque ele vai continuar sendo Disney. Eu acho que o contrato não deixa. Para romper o contrato Sony e Disney, você precisa parar de usar o Homem-Aranha do Tom Holland. A não ser que o Tom Holland seja contratado para fazer o outro Homem-Aranha. O Homem-Aranha do universo Sony, que não tem nada a ver com isso que o UCM criou. Aí ele vai ter uma outra Jamei, vai ter um outro Ben, talvez seja um Homem-Aranha muito mais próximo aos quadrinhos. Já pensou nisso? Pode ser até que seja uma boa jogada. Porque o Homem-Aranha do UCM, na verdade, é um Homem-Aranha que foi feito para se encaixar no Universo Vingadores. E agora precisa de um Homem-Aranha para se encaixar no Universo Sistema e Sinistro. E pode ser um outro Homem-Aranha. Ainda que com o mesmo ator. Assim como tem vários exemplos, mas o Charlie Cox é o demolidor em dois universos diferentes. Pode ser, pode ser, é possível. E eu quero saber sua opinião agora. O que você acha dessa história toda, dessa bagunça? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu estou de volta com mais um assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. E também o link do canal de cortes que já está rolando. E daqui a pouco tem corte para você lá no canal de cortes e vai lá assistir. Faz um favor para mim, assina aí o canal de cortes que me ajuda bastante. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.